Sem mancada, sem pederastia. Não, não, é pra correr. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederastia, eu bato neurônio. Tu que pensa. Essa oportunidade, de repente, a galera fala, vamos pra televisão, na sua cabeça, o que foi? Falar, cara, ou não tinha essa cobrança no começo? Ah, a gente vai fazer uma zoeira lá? Ou vocês falaram, não, a gente vai virar na rádio? Porque o programa na rádio era bem famoso, na época já, era bombadaço. A gente foi pra televisão devido ao sucesso na rádio, né? Todo mundo ouvia o pânico na rádio. E ninguém botava uma fé. O Tutin, ele vendeu o projeto. É, na televisão, né? Vendeu o que eu digo, né? Ele levou pra USBT, levou em um outro canal X, as pessoas não apostavam muito. Aí levou pro Marcelo, na rede TV. Tanto que, eu acho que o Bolo até falou, né? Que a gente trabalhou no começo de graça. É? Porque era uma aposta que pudesse dar certo. Exatamente. Entendeu? Aí depois a gente começou a ganhar um salariozinho e tal, e aí foi aumentando. Mas foi, e no começo era muito simples mesmo, né? O programa não tinha quase nada, era a plateia. Então, o sucesso do programa, eu falo isso até hoje. Eu falo isso até hoje pra todo mundo que me pergunta, sem medo de errar. O sucesso do programa sempre foi o amadorismo. É. Depois que profissionalizou, fudeu. Também acho. Fudeu, entrou dinheiro. Quando ficou muito... Porque quando profissionaliza, entra mais grana, patrocina o caralho e começa a dissolver. Porque você mexe no ego das pessoas, tá ligado? Exatamente. Muito dinheiro entrando, também tem exigência de... Eu falo isso sem medo de errar. Se todos do pânico, se todos do pânico sentassem como sentamos alguns e falassem, ó, topa ganhar todo mundo igual até o fim. Tamo junto como uma equipe, como um time, papapá. Mas o legal é que é tipo o time de futebol. É. Aí chega o cara e fala, não, meu, mas você merece mais, pô. Você é melhor. Você faz mais gol. O cara vai no seu ego. Você tá fazendo gol. É, mas o gol é rotativo. Você fez gol hoje, mas no ano que vem você não tá fazendo. O cara faz gol porque tem um cara segurando a defesa aqui. Exatamente. Mas no ano que vem você não tá mais fazendo gol. Então, mas como eu fiz um acordo com o time, porra, hoje eu tô vivendo como se eu estivesse fazendo gol. Amanhã eu vou marcar de novo. Então, é cíclico. Entendeu? Queiro ou não, todo mundo... É, eu fui pico, a minha audiência dava mais, dava mais. Porque, porra, tinha alguém pra levantar. A gente pegava com zero, com um, chegava no onze, quinze, dezoito. É, do um ia pra três, do três ia pra... Aí, estrategicamente, você colocava uma matéria no fim. Mas você tinha uma época, o Pânico tava tão em evidência, que qualquer matéria, sem querer desmerecer os colegas, qualquer matéria, assim, boa, bem editadinha, que você colocasse no fim, ia dar o pico de audiência. Porque se você pega com um dez, levou pra dez, ponto oito, porra, sua matéria deu dez, ponto oito. E o dez, quem levou pro dez, e quem levou no nove, quem chegou no sete, quem levou no cinco. Então, se a gente tivesse feito esse comprometimento desde o começo, deu. A gente ia ter ganhado muito mais dinheiro, muito mais dinheiro. Com certeza, com certeza. Muito mais dinheiro, porque na renovação, ó, é a galera, é o time, é assim. Mas o empresário, ele joga assim. É, vai tratar de domingo. Pega no ego das pessoas, é, pega no ego das pessoas, e eu gostava de jogar, eu queria estar lá no campo, ou de goleiro, ou de zagueiro, eu queria ir jogar. Você topava qualquer coisa. Ganhando meu salarinho, pagando minhas continhas, tá tudo certo. Pô, no começo vocês faziam a hora da morte, velho. É, então. Aquele negócio era perigoso, você se machucou lá. Era eu mesmo, machuquei, porra. O que vocês faziam? Lembra de uma... Rolava escada, rolava gramado de carrinho de ouro. O que vocês fizeram de loucura? Cara, é... E dava ibope, não dava? Muita coisa, muita coisa.